Olha a atitude que o Ceará vem tendo e a polêmica que está criando em torno de uma chamada da TV Jangadeiro, uma chamada produzida nacionalmente, de uma final de Copa Sul-Americana, é de um provincianismo, é algo tão miúdo, sabe, tão mesquinho, que nem me revolta não, porque eu poderia estar revoltado enquanto profissional de imprensa, já que o Ceará, além de uma nota de repúdio, agora proíbe os profissionais da TV Jangadeiro de frequentarem por Angabuçu, poderia estar revoltado, mas não, eu sinto vergonha alheia, sinceramente. Eu ouvi a chamada, não tem absolutamente nada de mais. A chamada, produzida nacionalmente, repito, porque eles focaram na TV Jangadeiro, mas é a chamada do SBT, nem para isso atentaram. E a chamada faz um trocadilho, uma rima, uma espécie de cordel, com o estado do Ceará e o maior rival do Fortaleza, o Ceará Esporting Clube, quer dizer, uma rivalidade que todo mundo sabe que existe, uma rivalidade que é uma das maiores do país, e uma rivalidade lembrada numa chamada de final da Copa Sul-Americana. e aí é como comentava um amigo meu, o Fernando Pídio, convidado hoje do Bate Pronto na Jovem Pan News, ele dizia, se o Ceará fosse um pouquinho mais inteligente, teria usado isso a seu favor, ou seja, teria brincado, olha, até no afinal de Sul-Americana, nem no afinal de Sul-Americana me esquecem, e teria jogado com espírito esportivo, sabe, teria respondido de uma forma a valorizar a rivalidade de uma forma saudável, mas não apela para um ódio, para um rancor, para um recalque. É uma atitude tão miúda, eu tenho a impressão, e isso me dá certeza, esse tipo de polêmica, que quem faz o Ceará hoje, quem dirige o Ceará, não tem a menor noção do que representa essa instituição, o Ceará Sporting Clube, porque rebaixar esse clube centenário a uma polêmica tão vazia é realmente constrangedor.